Regina Duarte toma bronca de Carolina Ferraz por uso político de sua imagem. A atriz Carolina Ferraz deu uma bronca nesta sexta-feira, 31 de janeiro, em Regina Duarte, que está assumindo a pasta da cultura no governo Bolsonaro. Por áudio, Ferraz pede para que Regina retire sua imagem de uma postagem que a colega de profissão publicou no Instagram. Regina postou mais cedo, nesta sexta-feira, uma colagem com retrato de artistas que estariam apoiando seu ingresso no governo. Ela aceitou, nesta quarta-feira, assumir a pasta da cultura. Abre aspas. Regina, não imaginei que você fosse colar minha foto ou a foto de qualquer um, né? Falou o colega. Sem até comentar ou pedir autorização da gente, né? Inicia Carolina Ferraz. A Folha de São Paulo confirmou a autoria da mensagem enviada pelo WhatsApp. Abre aspas. Realmente, torço para que você consiga exercer e fazer a diferença em um governo que desprestigia tanto a classe artística que persegue tanto a classe artística. Você, sendo uma artista que eu conheço há mais de 30 anos, espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usada como alguém que está ali no seu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo Bolsonaro. E eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei e nunca compactuei com esse governo. Inclusive, não votei no Bolsonaro. No fim da mensagem, Ferraz pede com todo carinho para que a colega peça a sua equipe que retire a imagem da internet. Regina está assumindo o comando da Secretaria Especial da Cultura após a queda do dramaturgo Roberto Alvim, demitido por ter copiado frases do nazista Joseph Golpes em um pronunciamento oficial. Na colagem que a atriz publicou, a foto dos atores Carolina Ferraz, Márcio Garcia, Arifontora, Maite Proença, Bete Gorlart e da autora de novelas Gloria Pérez, entre outros. São artistas que manifestaram apoio à atriz durante o noivado com Bolsonaro, termo usado por Regina Duarte para se referir ao período em que estudou a estrutura da pasta, antes de aceitar a proposta. Bora lá, queridos, pela pluralidade cultural do nosso amado Brasil, escreveu com as imagens. A postagem da atriz soa como resposta aos diversos ataques da própria classe artística. Entre os mais agressivos, José de Abreu chegou a dizer em tom ameaçador que poderia contar algum segredo dela. Eu sei o que fizemos na sua casa, na barra, escreveu o ator no Instagram. Muita gente da classe apoia a Regina Duarte, mas não tem coragem de vir a público, disse Proença, em uma entrevista ao jornal O Globo. Sei que você irá exercer a sua função com total comprometimento. Fico na torcida para que aqueles que criticam, apenas para fomentar a oposição, saibam avaliar os atos e não as bandeiras, disse Márcio Garcia também na rede social. Torcendo por todos nós, escreveu o ator Luiz Fernando Guimarães. Essa matéria foi retirada do site folhadesaupaulo.com.br. Lembrando, gente, que eu achei a Carolina Ferraz muito civilizada ao falar com a Regina Duarte no áudio. Quem não ouviu o áudio, acho que vale a pena ouvir aí, procura na internet. Ela poderia fazer o maior barraco, né? Mas ela mostrou que ela é fina, porque ela deu uma bronca na Regina Duarte de uma forma muito civilizada. Afinal, a Carolina Ferraz é rica, né, gente? Bom, eu fico por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um novo vídeo. E até o próximo.